Feito água, moleque. Dando um passinho. Todo mundo invertindo, invertindo. O carro hoje, para que o nome vá gasolina. Aí, veio a decepção. Foi para a minha lei. Deixa eu filmar. Desce, para te dar uma olhada com as caras. Parabéns que é na sombra aqui. Desce aí. Desce, para te dar uma olhada com as caras. Desce, para te dar uma olhada com as caras. Desce, para te dar uma olhada com as caras. Desce, para te dar uma olhada com as caras. Você não falou que isso é um bairro? Ah, bairro. É o bairro Carvalho. Gostou, Helen? É. Aqui é a menina litoral. Litoral. Minha face. Minha face. Se eu contar para vocês que não entrou areia no meu sapato, vocês acreditam? Não entrou, não. Não entrou, não. Você vai ver como é que esse tênis aqui é bom. Vai. E aí, essa é a praia da litorânea, então, né? Agora sabe tudo. Especificamente Calhão. Especificamente Calhão. Calhão. Bonito. Gostei. É provado. Bonita. Eu adoro essas barraszinhas. Eu acho muito chique. Olha. Caramba, o bar do cara aqui faleceu. Olha. Olha lá, amor. Essa moto, ele levantava essa moto com muita facilidade, cara. Ele tinha 1,66m. Ele era baixinho. 1,66m. É, mais baixo que eu. Ele era um galego. Não. 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 Ele era um galego. Ele era um galego. Tá funcionando perfeito, dá pra ver um na vida toda, né? Dá pra ver as mulheres trocando de roupa dentro da cabine, né? Não, deixa eu ver, deixa eu filmar aqui pro povo Deixa eu ver se dá pra mim com o celular Tá assim, olha lá Tá, agora é minha vida Olha o mar, como ele é perto Tá gostando? Nossa, eu tô adorando, só um vídeo É? Também, né, que é só coisa de gente rica, né? Aí é bem cuidado Olha lá dentro Pera, a gente já tá no Espegão Já, na Marte Espegão aqui? É, vai lá na frente Nós vamos andar dentro Por que esse nome? Espegão, porque é o que se dá o nome desse aqui, ó Essa pista aqui, ó Essa pista aqui, ó Então a gente vai andar pra onde? Pra lá 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 Entrou a areia na minha boca Fecha o olho enquanto eu passar aqui do lado Lá vai Vamos ao deserto! Um ano e pouco depois Você viu que eu não lembrei É um sinal do vento forte Porque quando o vento vem Não! Não! E aí E aí Esagiro Não é verdade, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Nossa, mas não está aqui no chão, não! O que é isso? Não, e a filasa passa a gente pra cá, né? Essa aqui é a cidade velha. Lá do outro lado é a cidade nova. Olha aí. Na época era particular, hoje é perto da situação. Tambirante também. Olha! Essa cidade com os azuleiros, olha aí. É? Pelos azuleiros. Famoso pelos azuleiros. Olha a cabeça. É sempre histórico, sempre histórico. Legal. Basicamente, daqui pra trás, o que acontece sempre histórico. Eu vou explicar só das emendas, basicamente. E aí? É. 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 eu quero saber o que que você tá achando para ser de hoje é outra realidade que é muito parecido com ouro preto é muito histórico né muito histórico muita riqueza é muita coisa legal né é hora da hidratação a cara meu olho agora eu fumo para o iotoba pai fala que é qualquer pergunta gente se você tá gostando da cidade aqui são luís gente uma das capitais que mais me encantou maravilhosa cidade maravilhosa vinda vinda linda 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 o hidratante o Com sua justiça, adotou o rio com joias e vida, com a língua é ser... O centro histórico rio aí, acho que. Aí, peraí, deixa eu perguntar aí. Não, pergunte. Quem são essas imagens? Essas imagens são nativos da pobre cidade, são personagens que viveram aqui na cidade, trabalhavam aqui no centro histórico, então foram conhecidos. Quando passava a mulher do pirulito, já sabia. Aquela mulher ali é a mulher do pirulito. A mulher do pirulito tem uma mulher do pirulito. E aí, Berson? Joia? História, né? A mulher do pirulito tem uma mulher do pirulito. Agora, a gente tem isso que eu acho que tiver uma mulher necessária para pagar. A pergunta que fica agora é... Vocês gostaram do passeio turístico? Gostamos e fomos guiados pelo Berimbau, que é morador aqui de São Luís, que é do motoclube Anjos da Ilha. Nota 10. Isso mesmo. Nota mil. É, deu um... Contou um tour completo, um show de história para a gente aqui do Maranhão. São Luís. Isso mesmo. Eu vou passear de mototáxi, ó. Bem, então vou ir lá buscar a moto da Ellen. A Himalaia. Bom dia. Bom dia, Geosha. Meu nome, tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer um videozinho aqui, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É porque eu vou dar essa volta aqui em... Deixa eu ver como é que eu faço aqui Beleza, vamos lá Bora lá Saindo aqui então da base do Anjos da Ilha Aqui na região aqui próximo à estrada Essa aqui é a estrada... Oi? Ribamar Isso, estrada do Ribamar, isso mesmo E daqui nós vamos em direção lá onde está a moto Bora lá então Essa experiência aí de andar no mototáxi Motouber, né? Porque o trânsito aqui é muito doido, hein? Aqui é Aqui tá de boa, o negócio tá muito bem É Daqui a pouco a gente começa a pegar o problema Como é que é? Pera aí só um pouquinho Você falou o que? Que você já viu tanto o que? Muitos acidentes assim do nada Porque a gente fica assim Essa aqui fica assim Mas também daqui Já tem que a moto cruz, o Carvac Tem que correr água, você vê, tá vendo? Imagina se você estivesse filmando Então você já viu muito acidente mesmo Aqui nessa região aqui Dá muito acidente assim de moto? Às vezes não é tão grave Mas aí tem que ficar aí, nada ali Parece que o pessoal aqui não respeita muito moto não, né? Não, não, não Aqui não é não Você tem que fazer por onde E proteger É evitar que o pior aconteça Mas às vezes acontece E não conseguia evitar, né? O trânsito é pesado, né? Muito pesado Muito intenso É muito intenso Hoje tá desse jeito aqui, ó É sábado Hoje é sábado Mas um dia de semana normal É pesado mesmo É verdade É verdade Eu andei um pouco aqui de moto Eu vi que é pesado E eu passei aperto, viu? É, mas tem que ter muita cuidado Tem que ter muita tensão É, oi Aí, ó O Fiat 1 não vai entrando Olha lá Nem olha, ó O cara entra na frente Não tá nem aí Você viu Tem quanto tempo que você tá rodando aí de moto Uber? De moto Uber, quatro meses Quatro meses E nesses quatro meses Você já viu muita coisa Já viu muita coisa É, não é fácil não O cotoqueiro bateu no outro É, no final Ah, já vi muita coisa Muita coisa Muita coisa Tem que ter uma paciência É verdade Sem contar aquelas Que tá rentrando na minha frente Que eu consegui evitar Pra não bater Então você já passou muita peso também, né? É É É, tem que Moto é assim Tem que andar com cuidado, sabe? Eu ando há mais de 20 anos Mas eu ando com muito cuidado Cheguei ao meu destino agora Aqui, ó Estilo Você pode me deixar bem na esquina Aí tá ótimo Beleza Aqui, ó Cheguei Como é que é o seu nome mesmo? José José, muito obrigado Bom trabalho Você pilota muito bem, viu? Tá de parabéns Obrigado, obrigado Deus abençoa Tudo de bom Valeu Agora eu vou pegar a moto aqui Trouxe o banco Que o outro tá reformando O banco da Hélio tá reformando E agora eu vou buscar a moto Já tá o processo em andamento aqui Que é Pintar o tanque O tanque tá aqui, olha Aí, ó Aí, a moto tá aí Ó Foi Amassado foi Deixa eu ver de qual lado Desse lado de cá Aí, ó Ficou perfeito Olha aí Reformou aqui Tá arranhadinho E aí, Betinho? Bom dia, papai Beleza Tô filmando aqui a entrega, viu? Já tô filmando aí, ó Tomou o baúzinho Tomou a manete aqui, ó Dá uma amassadinha As piscas Que bacana, hein? Olha aí Que servicinho mais Vocês tão de parabéns, hein? Aí, ó Filé Agora é só colocar o banco Isso Pegar a chave, né? Tá aqui no baú Ah, tá aqui Você levanta, a favor, o banco Isso, garoto Aí Agora sim Aí Pronto Agora bora rodar, né? Muito obrigado, hein? Olha aí, paizão Obrigado Tô aqui na Estilo Que é o Lava Jato aqui do Betinho Pai e Betinho Filho Eles fazem um trabalho aqui de Lanternagem, pintura Estética Tudo Tudo Bom demais Eu fiquei muito satisfeito com o serviço, viu? Tá bom Então valeu Faz uma boa viagem Vai com Deus Precisa Muito obrigado, né? De coração, viu? Tá todo mundo lá Boa viagem Olha aí o BO, hein, gente? Enchiu o tanque aqui, ó Vazou a gasolina todinha Depois que reformou Reformou o tanque Olha aí Que BO Alguma coisa aconteceu Na hora de montar a moto Que vai saber o que aconteceu Que tá vazando Tanto, tanta água assim De gasolina Tanta gasolina Olha aí Onde abastecer a moto Aqui, olha o que que deu O cara encheu o tanque E a moto tá vazando Nossa, olha que complicação Agora eu vou ter que ir lá Resolver esse negócio Nem vou poder andar na moto, né? No que BO, hein? Não, pois é Deve ser que soltou Soltou alguma coisa Deixa eu ver Tá vazando ali, ó Na borracha Nossa, eu tava sentindo o cheiro Mas eu achei que era porque Não era nada, né? Nós encheu o tanque Aí a moto começou a vazar a gasolina E é por aqui, ó Tem que ver onde que tá vazando Essa gasolina aí É em cima No tanque E caiu um monte de gasolina Muita gasolina Olha lá no No teto aí Pra você ver Aqui também, ó Deixa eu ligar Ah, não pode ligar o celular aí não, né? Se ligar o celular Não pode não, né? Vou te dizer aqui assim Pra você ver Uma pressãozinha Tipo o duazinho Tá saindo alguma coisa aqui, ó Pegou a moto aqui Aqui no posto O Betinho Agora nós vamos, é Ver lá o que que aconteceu No vazamento, né? Do tanque Pode ser por causa do acidente Que a moto caiu, né? E aí Agora Olha a obra dos meninos Olha a obra Olha o que que eles fizeram Pra rebocar a moto Olha Subiu a moto aqui na calçada E estão levando aí São artistas, né? Aí Agora eles estão amarrando, né? Pra ficar bem seguro Pra poder rebocar a moto Travou, Matheus? Aí, então bora Bora lá, então Aqui é o trânsito de São Luís do Maranhão Seguindo aqui na minha Imalaia Hora do pico Nem começou ainda Olha o ônibus Vai fechando Os carros fecham Os ônibus fecham Todo mundo fecha Os caras das motos Sem olhar Fecha todo mundo sem olhar Eu achei Olha lá Entra na frente Tá nem aí das motos O cara joga os carros Em cima da gente Com ônibus Achei um absurdo Conhecendo aqui Aqui é a cidade de São José do Ribamar São Luís do Maranhão Isso aqui é um município, né? Olha que linda a igreja Olha que bonito, viu? É muito bonito A praça Olha Você sente um clima assim Religioso, né? Olha aqui Que gracinha Nossa, que cidade bonita Nossa Ah lá tem um patamar também Tem um Quebra-mar ali Você viu? Olha que lindo Aqui é a Vila dos Pescadores Me foi falado Pra passar aqui Olha que lindo O pôr do sol aqui É muito bonito também Tem um quebra-mar Tá vendo? Nós vamos passar lá No quebra-mar Nossa, é muito bonito aqui Tem uma prainha É tranquilo, hein? Que lindo Aqui é outro Outro quebra-mar, olha Que bonito, viu? Aí vem andando Agora eu mostro o quebra-mar Lá e mostra o quebra-mar Aí agora eu mostro a cidade Bem pessoal Então O conserto da moto Por causa do Do acidente lá no Ferribolt O Ferribolt Ele assumiu Todo o conserto Apagou Toda a despesa E o tanque Não precisou ser trocado Através de uma oficina Especializada deles Indicada por eles Eles conseguiram fazer Um serviço De martelinho de ouro mesmo Ficou muito bem feito E aquele vazamento Que vocês viram aí no vídeo Foi por causa do oringue Que ressecou Então quando eles colocaram O tanque O oringue estava ressecado Já estava velho E isso acarretou o vazamento Por isso que deu esse problema Aí estilo o lavar jato Comprou o oringue novo Colocou o oringue E agora a moto está 100% Inclusive eu agradeço muito O serviço muito bem feito Por eles Nem sempre foi um acidente Que aconteceu Infelizmente Eles não tiveram culpa E tudo foi resolvido Graças a Deus A moto está perfeita Já fiz os testes todos E está Beleza Bem a dúvida é o seguinte O que que vocês Já que eles vão pagar O serviço Por que que eles Por que que vocês Não colocam Um tanque novo Foi feita essa pergunta Aí nas redes sociais E tal Gente Se a gente fosse esperar Um tanque novo Chegar Autorizada Nós ia ter que ficar Em São Luís Mais de um mês Esperando Então não vale a pena Para nós esperarmos Então o mais ágil O mais viável E eficaz E eficaz Foi fazer o serviço Que a gente fez Que a gente deixou fazer Beleza Então pessoal Quero agradecer A todos aqueles Que nos apoiaram aqui A gente teve Uma ajuda tremenda Porque a gente Precisou ficar alguns dias Aqui em São Luís Para resolver Todos esses problemas Correr atrás De oficina E poder deixar A gente Fazer Esse corre Esse corre Essa correria toda Então agradecer Imensamente O Brasil Riders Toda a equipe Do Brasil Riders Agradecer A todos Os motoclubes Que nos ajudou Com apoio moral E que ajuda Até mesmo De poder levar A gente Nos hospitais Conhecer Fazer o Motoclube Anjos da Ilha Foi de grande ajuda O pessoal Do Infinity Também Que deu o maior Moral para a gente Foi maravilhoso Conhecer vocês Fazer essa amizade Bacana demais O melhor da viagem Não são as estradas Não são as paisagens O melhor da viagem São as pessoas Bora rodar Se você gostou do vídeo Deixa seu like E não deixa De se inscrever Bora chegar Nos 100 mil Inscritos Até o final do ano Vamos lá gente Quem bota fé Curte aí Curte aí Valeu Já é Fui Tchau Tchau Tchau